Olha que gigante essa família de Drill! E ali ao fundo eu já tô vendo um Giganotossauro. E beleza, eu nasci aqui no meio da treta. E tranquilo, e parece que outros Drillossauros também vão nascer aqui no meio. Tem um ovinho aqui, felizmente né, a gente tem uma toca. Será que dá pra entrar nela? Vamos lá, vamos lá. Bora! Aí ó, consegui. Eita, eu não sei se é porque eu sou muito pequeno, mas aqui é muito gigante. Olha o tamanho dessa casa. E aí, como é que tá? Ó, ó meu irmãozinho aqui, acredito que seja. Tem tanto Drill que eu nem sei mais o que é o que. E tá chovendo muito aqui fora. Só vou tomar água aqui rapidão. Ó essa correnteza, tá sinistra. Isso, vamos lá. Vamos beber o néctar da vida. Pronto. A nossa mãe tá aqui ó. Tá chocando os outros ovinhos. E aí mãe? Tranquilinho? É claro. Deixa eu ver se eu consigo enxergar. Ali ó. O Giganotossauri ainda tá deitado lá. Daqui a pouco vai ficar de noite, então acredito que... Provavelmente a gente vai ter mais dificuldade. Vai ser melhor a gente ficar dentro da toca. Porque assim a gente não... A gente não vai sofrer de ataques de carnívoros. Realmente. Ó. Aqui tá pequenininho. Relaxa, tô bem. Fica tranquilo. Vamos deitar do lado dele. E belê. Fica por aqui. Sério, é gigantesca essa família. Tem mais ou menos uns 10 drills por enquanto. Pode ser que cresça mais. E eu acho que aquele Giganotossauro provavelmente vai querer caçar um desses drills. Ó, tem um drill se aproximando ali. Tá aproveitando que provavelmente aquele Giga já tá de barriga cheia. E tá ali, né? Zoando ele. Vamos voltar. Bora, 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 bora. Será que eu cresço durante a noite? Pode ser, né? Deixa eu correr de volta. Ih, se levantou e ficou... Aí, ó. Beleza. Ih, cadê a toca? Levaram a toca embora. Não tem mais toca aqui. Será que tem comida? Tá. Vou pegar um pouquinho de comida pra mim. Pronto. Caraca, levaram a toca embora, velho. Cadê a toca? Cadê que eu vou me esconder agora? Ah, aqui, ó. Perfeito. Vamos ficar aqui do lado. Tem outro ninho até de drill. Vamos ficar por aqui. Assim eu durmo e já era. A gente cresce. Eita, sem um drill do nada. Que bem louco. Eita, nossa. Eu acordei aqui. Com uma gritaria de drill lá em cima. Eu acho que tá acontecendo um ataque. Não tenho certeza. Provavelmente é o Giga que tá atacando. Eu até vou levantar e dar uma olhadinha rapidão. Quando a gente vai fazer isso, né? Mas como eu sou um drill corajoso... Vamos lá, vamos dar uma olhada. Aqui, ó. Ih, rapá. O Giga tá em posição de bote lá, ó. Eu sabia. Tá olhando pra cá. Vou ameaçar ele. Mas ele tá bem lá longe, ó. Ah, deitou. Voltou a deitar. Eu acho que ele já catou um drill. Eita. Vamos voltar aqui pra dentro. Bora, bora, bora. Vai, calma, calma. Não tô conseguindo. Eu acho que tá cheio lá dentro. Não consigo entrar. Não consigo entrar, velho. Tá cheio. Tá cheio de drill já lá. Não. Tô preso aqui fora. Toca da cheia. Ali, ó. Corre pra outro, corre pra outro. Bora, 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 bora. Aí, acho que eu consegui. Pronto. Ainda bem. Vamos deitar aqui. Vamos ficar dormindo. Que perigo ficar lá fora. Ai, ai. Vou me coçar aqui. O dia já amanheceu. Estamos já completamente adultos. Olha só. Crescidão. Tá uma gritaria lá fora. Deixa eu ver. Eita. O que houve? Ah, o giga ainda tá em volta. Ah, o giguinho é pequeno. Vamos ameaçar ele. Mostrar o que é que manda. Já ameaçado aqui, ó. Ele fica só em volta. Aparentemente, o nosso número cresceu de drill. Caraca, olha quantos. Tem muito drill. Tem até um filhotinho aqui, ó. Ah, que legal. Tá grande a nossa família. Ih, olha lá. O osso foi zoar. Eita, pulou por cima. E o giga tá lá, deitado perplexo, com medo. Porque ele sabe que o drill é poderoso. Vou ameaçar o outro aqui. O outro pulou. Ele tá do lado do matoca. Não é minha. Vamos ameaçar ele. Será que tem outro giga por aqui? Não. Olha o tamanho da família. Era lá quanto só? Caraca. Tá tudo me olhando aqui, ó. Ah, ele me ameaçou. Que susto. Que susto, velho. Que susto que eu tomei. Eu achei que ele tinha se levantado. Vou voltar correndo. Valeu. Falou. Vou entrar na minha toca, que é mais segura. Peraí que eu dei uma esticadinha na perna. Agora bora. Aí. Entrou um junto. Olha que bonitinho. Tá azulzinho. Eita, é festa da minha casa? Beleza. Então, né? Toca aí o batidão. Tá chegando a galera. Tá chegando a vizinhança. Tuts, tuts. Tuts, tuts, tuts. Quero ver. Mó festa, velho. Tá, agora eu tô... Tô com sono. Sai da minha casa. Sai da minha casa. Isso aí. Obrigado. Vou deitar aqui. Pronto. Fica tranquilo. Eu acho que já tá tudo bem lá fora. Ih, rapaz. Tá acontecendo uma batalha ali, ó. Chegou o espino do nada bolado. Pegou. Derrotou o giganotossauro. Eita. Devorou o cara ali. Vamos comemorar, né? Porque agora... Aí a gente tem um salvador. O Spinosaurus. Eu só espero que ele não queira devorar a gente. Mas... Agora ele tem uma mega carcaça. Acredito que vai demorar um pouquinho pra ela acabar. Então a gente tá segura. Por enquanto. O outro ali foi pra toquinha dele do lado, ó. Que o giga tinha tomado conta. Pulou. Beleza, né? Olha aqui. Eu acho que a gente vai ter mais irmãozinhos. Tá chegando mais filhote. E belê. Eu tô com sede agora que eu ouvi. Eu tenho que me hidratar e também encher a minha pança. Vamos lá. Vamos tomar água e comer depois. Filhar em volta pra ver se tá tudo certo. Aparentemente tá. É, tá tranquilo. Até que a vizinhança não é lá essas coisas. Ela é bem de boa. Aí, ó. Pera aí. Ó, o espino deitou ali do lado? Tá. Eu vou ali em cima comer. Aqui, ó. Perfeito. Vamos desalimentar. Tem sempre que olhar em volta, né? Ó lá. Tão comendo perto da minha casa. Roubando o meu arbusto. Se bem que eu tô pegando de outro aqui também. Opa. A gente vai iniciar uma migração, então. Vamos lá. Destruir. E... Bora. Vamos sair. Já destruí a minha toca. Abandonei ela. Vamos embora. Vamos migrar. Eu espero que esse baixinho consiga aguentar a viagem. Aí, ó. Tem alguns drills lá na frente já. Bora. Vamos correr. Eu não vou me afastar muito do pequenininho, embora ele está sendo protegido pela fêmea. A mãe, né? A matriarca. A que comanda todo este rebanho. Ela tá ali atrás, na verdade. Protegeu o filhote. Mas eu vou ficar mais ou menos aqui perto. Vamos indo. Caraca, os deles estão correndo muito, véi. Relaxa. Não se afasta da gente. Eu acho que eles querem ir pro aviário. Eu tenho quase certeza. Relaxa aí, pequenininho. Vou ficar contigo. Tá eu e tua mãe aqui. Eu já tô grande? Super crescido? Caraca, a gente cresce rápido, né? Muito rápido. É o Biotônico, galera. Biotônico Fontoura. Bom. Vamos seguir aqui. Lá na frente eu acho que tá tendo problema. O Drillzinho aqui tá correndo com toda a velocidade máxima dele. Corre. Coitadinho. Bora, bora, bora. Tem uns aqui voltando. Aí, eles estão voltando pra ajudar o pequeno. E aí, perfeito. Onde é que será que eles querem ir? Dá pra ir pra lá e dá pra ir pra cá, ó. Vai pra cá? E aí, qual é que é? Eu nem sei quem é o líder direito. Eu achei que era matriarca, mas eu acho que ela passou a liderança pra outro. Conseguiram encontrar aqui o caminho pro aviário? Tem alguns descansando até ali, esperando os outros chegarem. Tem muitos Drills espalhados. Vou até comer aqui e aproveitar. E tem o nosso filhotinho também que ele tá chegando. Ele tá vindo. Tem uma fêmea que tá protejando ele, que eu já falei, né? A matriarca. Nosso irmão, na verdade, nem é filho. É irmão. Aí, ó. Cheguei. Vamos deitar aqui. Só quero pegar um ângulo legal. E pronto. Aqui, ó. Vou ficar de boa. Esperar os outros chegarem. Corre, filhotinho. Corre, corre, corre. Isso aí. Usou toda a velocidade. Vamos lá, partiu. Vou ter que saltar naquela parte ali, porque é meio perigosa. Já dá pra ver. Os outros também estão se preparando para o salto. Lá atrás tá vindo outro Drill também. Bora, 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 bora. Vamos que a gente vai ter que saltar. Tem que cuidar pra não ser sugado aqui pela cachoeira. E cair aqui, ó, meus amigos. Nessa altura. Tá, vamos se preparar. Relaxa. Toma impulso e foi. Foi. Nossa, que salto legal. Perfeito. E agora tem o filhotinho, né, que tem que vir. Cadê o filhotinho? Ah, lá tá vindo ele, ó. Coitado. O filhote tá lá pra trás, velho. Cadê o outro que tava ali? Só tá o filhotinho? Tadinho dele. Bom. A matriarca, pelo que parece, tá meio que abandonando o filhote, né. Então eu vou ficar tomando conta dele. Meu irmãozinho. Bora. Vem, irmãozinho. Você consegue? Vai, eu acredito em você. Vamos torcer pra ele, pessoal. Mandem vibrações positivas. Ele tá ali, ó, se preparando. Aí, ó. Primeiro pulo. Segundo pulo. E agora ele é levado, né. Aí, ó. Conseguiu. Perfeito. Opa. Dois mil anos depois. Ih, rapá. Ele tá sendo puxado pela correnteza. Vai tomar impulso. Tentou? Foi. Vai, você consegue. Tá difícil pro pequeno. Tá difícil. E a correnteza tá forte. Aí, ó. Conseguiu. Conseguiu. Caraca, eu achei que ele ia cair agora. Bora. Partiu, filhotinho. Vamos lá. Aproveitar que aqui não tem nenhum predador. Então já vamos na frente nos encontrar com os outros. Claro que a gente não vai abandonar o pequeno, obviamente. Só vou dar uma corridinha. Tem uma aqui comendo, aliás. Seu do meio do mato do nada. Surpreendido. Ah, eu já tô cheio. Beleza. Vou deixar pra ele cuidar agora. Enquanto isso a gente desce e já recupera um pouquinho e já toma água. Porque eu tô precisando. Bora, 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 bora. Opa. Aí, ó. Perfeito. Por aqui. Aí. E agora a gente toma água. Partiu. Tem alguns outros drills por aqui. Que tão tomando água também. Uma coisa boa. Caraca, que salto que o cara deu. Só escutei. Depois de algum tempo, finalmente conseguimos chegar aqui. Na verdade, era nas ilhas e não no aviário. Bora lá. Vamos atravessar pro outro lado. Tá atravessando um drill ali também. Tem outros drills chegando. Tá o nosso irmãozinho caçula, que ele cresceu no decorrer do caminho. Bora. Eu acho que aqui é um bom lugar mesmo, no meio da ilha. É meio difícil dos carnívoros chegarem. E aí a gente vai conseguir paz e tranquilidade pra próxima ninhada. Ó, eu tô gritando lá, ó. Relaxa, tô chegando. Aí, ó. Perfeito. Eu acho que eu vou fazer aqui, ó. Não, não dá. Tem que ser por aqui, ó. Hum, deixa eu ver. Não, tem que ser um lugar mais bonito. Meio camuflado também. Aê, finalmente. Agora eu vou deitar aqui do lado. Ficar junto com a fêmea. Eu também sou fêmea, aliás. Aí eu já vou fazer o meu ninho aqui. Bom, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Então eu espero que você tenha gostado, se divertido. Por favor, deixe seu like, comentário e se inscreva no canal. Caso ainda não for inscrito. E também não esqueça de, principalmente, ativar o sininho. Pra receber as notificações dos próximos vídeos. Valeu a todos. Até mais e tchau. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho